Olá, crianças! Vocês se lembram do refresco surpresa que eu servi hoje para as meninas? E elas ficaram curiosíssimas querendo saber o que era. Acharam que era suco de morango. Hum, quase isso. Mas não. Era um chá. Um chá de uma flor. Não de uma fruta, nem de uma folha, mas de uma flor. O hibisco, que é uma flor silvestre que você encontra andando pelas ruas da cidade. O hibisco é seco, desidratado e fica assim. Aí a gente coloca no infusor. Coloca no copo, em uma jarra, num recipiente. Acrescenta água quente. E aí é só esperar a infusão. Olha só. Olha como a água vai ficando. Depois que você espera um bom tempo, a água fica assim, bem escura. Aí é só colocar na geladeira, colocar um gelinho e adoçar a gosto. Pode ser com mel ou com açúcar. Depois, só beber com os amigos. E aí é só colocar na geladeira, colocar um 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 geladeira.